Bem pessoal, estão abertas as inscrições para a quarta turma do curso Renato Lianov de Análise Técnica. Lembrando que o curso se destina justamente a quem não tem nenhum conhecimento acerca de análise técnica e busca se valer do poder dos indicadores para tomar decisões de entrada e saída. Justamente entender o poder do suporte e resistência ofertado pela nuvem de shimoku, por exemplo. Se valer da capacidade interpretativa da sequência ondulacional de Elliot. Poder se valer da força gravitacional representada pelas VUAPs anual, semanal e diária. E o que elas representam. Quem fez o meu curso sabe que fazer day trade hoje sem entender de VUAP. Vocês podem até tentar, mas saem em larga desvantagem. Eu desafio a qualquer um de vocês a perguntarem no meu canal se alguém se arrepende de ter feito o curso, de ter adquirido conhecimento sobre VUAPs. Eu acho muito difícil alguém ter se arrependido. Então pessoal, fica esse registro. Estão abertas as inscrições. É só vocês clicarem no link abaixo na descrição do vídeo. O curso custa R$350. São 16 módulos. E agora a gente está incluindo um módulo de imersão em DeFi. Em que ensina vocês a gerarem renda passiva. A fazerem stake. A fazerem farm. A entenderem a tokenomática de uma DeFi. E além disso eu vou ofertar análises exclusivas para o grupo do Telegram de análise técnica. Do curso de análise técnica. Das moedas top 10 em market cap. Ou seja, o curso é voltado justamente para quem quer se valer da análise técnica e das potencialidades que ela representa na tomada de decisão de embarque ou desembarque de um ativo qualquer. Mas principalmente de um ativo cripto. Tá bom pessoal? Fica esse registro. Daqui a pouco eu volto com a análise da Matic. O gás da rede Polygon. E vou fazer TRX também daqui a pouco. Grande abraço. Tá bom pessoal?